Joana Diniz está de parabéns e recebe declaração do namorado, a ser a luz que a minha vida precisa. Flávio Miguel deixou umas, bonitas, palavras a Joana Diniz, no mesmo dia em que os dois completam mais um aniversário. Joana Diniz e o namorado, Flávio Miguel, fazem anos esta sexta-feira, dia 16 de dezembro, o companheiro de ex-concorrente da Casa dos Segredos, que completa 39 anos. Recebi uma, bonita, declaração da Cabeleira, que faz 30 anos no mesmo dia. Parabéns amor! Que continue-os a ser a luz que a minha vida precisa, a calma que eu tenho que viver e o amor que eu tenho para dar. Que continue-os a ser tudo isso numa só pessoa, o meu equilíbrio, o meu porto seguro. O meu tudo. Muito orgulho em ti em nós e nos nossos. Somos o que desejamos e o que tanto queremos. Que este nosso dia seja para nós vivermos muito e muitos anos um ao lado do outro amute. Declarou-se Flávio Miguel. Na caixa de comentários, Joana Diniz fez questão de agradecer ao namorado, amute. Escreveu. Ora vá já a publicação, https, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcmnzb1.com. Ou, är usageen e atleta. 声.pcmz1.com.pcmz2.com.pcmz3.ja. E você voorce- too.